Música Olá pessoal, esse é o que mais um vídeo pra vocês e galera eu tô aqui pedrecendo Uma série nova chamada Maffagafos, beleza? E a semente aqui é Maffagafinhas Então se vocês quiserem aí, tá colocando essa semente aí, pode tá colocando, beleza? Eu acho que é uma merda, eu não testei ainda, mas vamos nessa, né? Vamos aqui criar o mundo e é nóis, né mano? Criar o mundo aqui, eu tô achando bem estranho galera, essa parada de ficar aumentando, né? Deu meio que um, sei lá, um, sei lá, deu uma distanciada aqui Os bagulho aqui parecendo de tablet, tô dando mais confiado assim Mas vamos lá, tá se acostumado, né? Nossa galera, olha o que eu achei, nossa velho! Sério mesmo? Maluco, que sorte, olha, nossa velho! Sério mesmo? Nossa galera, olha isso, achei um templo, veado Mano, achei um templo Velho, que show, velho, que show Mano, fica perto de um templo, fica perto de um pântano ali do lado Tem um pântano ali, mano, tá muito show essas versões, velho Olha isso, velho Tá, vamos então aqui pegar uma madeira, madeira, madeira Galera, vamos aqui Galera, eu tô com um novo designer agora, que é o Rian, beleza? Ele não faz as minhas thumbnails de graça, tá? Ele não faz as minhas thumbnails de graça E ele é meu parceiro aí, tá bom? O e-mail dele vai estar assistindo o vídeo aí, né? E o Twitter dele também vai estar, beleza? E ele não faz de graça, tá bom galera? Então é nóis! Tem buffet, tá? Vamos aqui, ligar aqui, ligar aqui, tá certo É ligar mesmo Deixa eu vir aqui, galera Porque a gente vai ter que pegar aqui essas areias aqui Já pra, né? Porque a gente vai precisar bastante de areia aqui nessa série Ficou bem bonito, galera Nossa, é muito bonito esse bagulho Eu gosto bastante de templos, essas coisas assim Acho que fica muito bonito Muito bonito mesmo Deixa eu entrar aqui, então, galera Eu vou fazer aqui um machado Ravina aqui, galera Ravinona Vamos ver, essa magafagos tá bem show, né, velho? Tá bem show aqui, né? Mas já vamos fazer aqui, galera O nosso abrigo aqui, né, velho? Ou não Ou a gente pode tentar fazer uma coisa diferente nesse episódio, velho Ou não, galera A gente pode ser mais exploradores Nessa sonça, velho Pode ser mais exploradores Tipo Alguma coisa mais legal Ou não Ou não Vamos fazer aqui mais madeiras Vamos fazer uma madeira Madeira, beleza Já são uns 24 madeiras agora Vamos pegar uma madeira ali Isso é uma madeira Madeira é muito bom Madeira é vida, galera Madeira é vida E a gente vai ter que procurar também, galera A gente vai ter que tentar achar algum iron Hoje eu achei algum iron ali Daquela ravina Meio que uma ravina ali Eu achei meio que um pouco de iron Aí é nóis, né? Vamos lá, vamos lá E aqui, velho Eu vou adiantar aqui, então O processo de eu pegar essas Essas pedras aqui Pegando o iron ali de baixo E eu já volto E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL